E atenção, e ontem o juiz da 21ª Vara Cível de Sergipe, João Mora Neto, através de liminar, determinou a apreensão de 38 veículos da empresa Torre, em virtude de um processo movido pela empresa Mercedes-Benz. Segundo a determinação judicial, os veículos citados estão no bairro São Conrado, em Aracaju. A empresa Torre tem prazo de cinco dias para efetuar o depósito integral do valor devido, para que os bens possam ser restituídos. A assessoria jurídica da Torre informou que o problema está sendo resolvido e que não atrapalhará os serviços. É bom que se frise que a coleta de lixo de Aracaju não é feita pela Torre. A coleta é feita pela cava. A Torre faz o serviço de capinagem. A coleta de lixo de socorro é que é feita pela Torre. Então fica aí a expectativa de que esta ação não atrapalhe, que a empresa possa resolver os problemas jurídicos e não atrapalhe a coleta de lixo de socorro e o trabalho realizado de limpeza na cidade de Aracaju.